Aqui com o delegado Fernando Gama, titular da DENAR, que a gente vai falar principalmente do cara, viu? Desse homem aí, já que foi um casal, que ele foi preso pelo menos duas vezes nos últimos cinco meses. Delegado, boa noite. Boa noite. Vamos falar então dessa primeira prisão dele que aconteceu lá em abril. Como é que aconteceu? A primeira prisão ocorreu no dia 6 de abril desse ano, né? Onde ele estava perpetrando o tráfico de droga no bairro que morava. E a partir da prisão, né? Ele ficou dez dias preso até o dia 16 de abril. Foi colocado em liberdade para responder, né? Em liberdade. E a partir daí já a informação que ele voltou, tão logo foi solto, já voltou a perpetrar o tráfico novamente. Essa prisão de agora aconteceu ali no Jardim Presidente. O pessoal se localizar, já foi informado aqui que fica ali pertinho da Avenida Mangalô. Como é que foi essa prisão agora, onde até a companheira dele foi presa? Bem, aí no momento que chegou a informação, a gente passou a monitorar novamente esse indivíduo e verificamos que realmente ele tinha voltado a perpetrar o tráfico de droga. Registrou-se, né? O momento em que ele vendeu droga para um consumidor, para um usuário. E a partir daí foi efetuada a prisão dele e diligenciou-se também na residência dele, onde foi encontrada mais drogas e uma balança utilizada na traficância. E tinha muito dinheiro ali também, provavelmente dinheiro do tráfico. Tinha dinheiro oriundo do tráfico. A primeira vez foi cerca de 25 mil reais apreendidos. E agora mais aproximadamente 5 mil apreendidos também, atividade, dinheiro ex-oriundo da traficância. O senhor estava me dizendo aqui que ele tem aproximadamente 30 anos de idade. A companheira deve ser nova também, uma pessoa muito jovem. Ela não tinha passagens, ele várias passagens. E é o que o senhor disse. Sai da prisão, às vezes nem chega aí para a prisão, ele mesmo já vai para as ruas e volta para o tráfico, né? Isso, infelizmente, ele tem um benefício para responder em liberdade. Em vez de aproveitar esse benefício legal que tem, volta à atividade e lista de traficantes. Infelizmente. Obrigada, delegado, pela entrevista. Silvie, a gente sabe que esses traficantes, eles têm vida curta, sempre estão ali indo e saindo da prisão, mas ganham muito dinheiro com isso. Difícil ver alguém que sai da prisão e aceita ganhar um pouco menos. A pessoa sabe que vai ganhar muito, volta para o tráfico e é aí que corre o risco de morrer e que dera ir para a prisão, né? É onde eu vejo o problema envolvendo os jovens, né, Natália? Porque quando você chega e oferece 100 contos para o menino levar trouxinha de maconha, ele acha aquilo sensacional, porque para ganhar 100 reais no mundo normal assim é muito difícil. Obrigada, viu, doutor? Obrigada, Natália. Mas não caiam nessa. É o que a Natália falou. A vida é curta para a traficante.